O que é o gol? O que é o gol? Bola rolando para você ligado na Globo. Esse jovem de 28 anos que apita o jogo é o Leandro Ferreira Lima. Os assistentes dos bandeiras são o Bruno Salgado Rizzo e a Maria Elisa Bardosa. Ela vai de novo pela linha de fundo, é de novo escanteio. Jogou lá dentro da área, não deixou a bola passar. O zagueiro... Fez um lançamento ali para a briga. Viu e abre para ele. Assim fica difícil. Você é bom treinador ou não? Sabe montar time? Então participe do Cartola. É um campeonato brasileirão também. Globoesport.com barra Cartola para você montar seu time, estudar o mercado. A cada rodada um novo time é montado. E você disputa ali, lance a lance, jogo a jogo. Tudo vale, né? Passa, chute a gol. São os critérios para pontuar cada time no Cartola. Fez um lançamento ali para a briga. Ele não conseguiu pegar encheio na bola. Tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, vivo intensamente na velocidade do 4G líder. São 30 minutos de ataque contra a defesa. Pode até ser um risco calculado, o jeitão dele de jogar, de fortalecer o sistema de marcação para puxar o contra-ataque. Só que tem muita qualidade do outro lado. Tem volume. Uma hora eles encontram o espaço. Até aqui não jogou. Abre o placar no comecinho do segundo tempo. Mandou para a rede. E trabalhou com dois toques, né? Como deve fazer um bom centroavante. Domina e finaliza. Não tenha dúvida que a bola que já pesava mais, agora tem mesmo. Um monte de quilo. Um monte de quilo. Vai até 48 minutos. E é natural que isso vai empolgando o time, empurrando o time. E é muito cedo para você economizar e querer administrar resultado. Se impõe, controla o jogo no campo de ataque. Tenta dar volume e até o... E a bola está em jogo nesse segundo tempo. Tem a chance do chute para o gol. E fez a defesa. A chance foi grande, hein? Como a defesa está subindo, né? Fazendo aqueles 30 metros que a gente acabou de falar. Isso dá possibilidade maior porque vai ficar sem cobertura como aconteceu agora. O Júnior usou a palavra objetivo. É muito ligeiro. Não pensa muito. O menor espaço já é suficiente para que acelere a jogada e conclua o lance. Como que a bola foi para lá? Ele quer saber isso. Como a bola foi para lá? O Júnior podia responder. Na verdade, o que acontece? Ele atinge o jogador para depois pegar a bola. Até dá para chutar no gol. Ele não conseguiu pegar em cheio na bola. Fica só o tiro de meta. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Brahma zero. Zero de álcool. Tudo de Brahma. Boa bola no meio. Achou bem colocado. Cai faz a defesa sem maiores problemas. Perdeu a bola. Agora aqui não teve o domínio. Perdeu um pouquinho a velocidade e errou o passe. 75 minutos no tempo somado. 30 minutos no segundo tempo. Você está vendo ali em cima do vídeo. Em cima do vídeo à esquerda. O tempo do jogo. Agora briga pelo alto. Usou a habilidade e tocou. Boa bola. E aí tem que tomar cuidado. Pode ir para dentro e conclui para o gol. Pé direito na bola. Bateu firme para o fundo do gol. Por dois gols de diferença. E aí tem que tomar cuidado. Bem demais. E a batida muito bem feita. Olha como ele pega na bola. Lado de dentro. A chapa do pé. Mandando com o efeito. A bola vem girando, girando. Sai do goleiro. Para o fundo do gol. E agora o árbitro apita o fim do jogo. O jogo comemora os jogadores em campo. Imagino que o torcedor... Uns se levantam e dão volta olímpica na sala. Outros desabam na poltrona. Vitória.